Com os tenentes, as revolucionárias, as sequelas das guerras gaúchas, tudo isso foi muito ruim. O Brasil atrasou, o Brasil parou. O Brasil poderia ter sido muito mais. Não foi. Não foi porque gastou muito dinheiro para comprar armamento, para se matar, para refazer. O que ele próprio destruía. Tudo bem, antes disso teve a guerra do Paraguai. Para nós foi uma tragédia, mas vender armas é uma arte dos grandes países. O Brasil cansou de comprar armamento. E agora? É o período militar, veio tudo. Tudo. E... Com isso... Nós tivemos... Uma... Fase... Estamos nela. Na fase de uma democracia. Tentando ser democráticos. Algo maravilhoso é a urna eletrônica. Olhando as eleições na Ucrânia, na vontade de rir. O que acontece lá? E lembrando as eleições dos Estados Unidos, eu me coloco naquela fase em que a democracia no Brasil dependia de papel, de celas, etc. As mesas apuradoras e tudo, sofriam um bocado. Sem contar com as ações ilimitadas que aconteciam por aí. Mas há muita coisa a ser pensada. E... Discutida. Vamos ter eleições. Pessoalmente, pretendo votar no Lula. A minha opção primeira era Simone Tadet. Felizmente, ela não decolou. Companheiro de partido dela, aquele governador do Rio Grande do Sul, atrapalhou demais. Aliás, o PSTB é um partido que não é partido político. É uma aglomerada de vaidades. Vamos ter eleições. A esperança é que a gente mude. Nós temos que mudar para melhor. O risco é o fascismo, é a lógica... é a lógica primária dos caipiras do norte da Itália. A terra é gozada. A Itália vive sob o fascínio da época dos Césares. não se desprende disso. Apesar de terem apanhado dos etíopes, dos gregos e tudo. eles ainda acreditam no fato, no poder... no poder das suas lutas absurdas. falam muito em cristianismo. O cristianismo, no mundo ocidental, se divide entre evangélicos, católicos e sei lá mais do que... O que que adiantou o exemplo de Jesus Cristo? serviu para quê? Para fazer templo? Em Curitiba, temos um templo aí feito por uma dessas igrejas aí, colossal. Poderia ser uma escola? Poderia ser um hospital? Não, é um templo. Templo. Mania de templo. Participei de cemitérios, aí de enterros. Ah, encomendando a alma a Deus. Deus precisa disso? A vida que manda. A nossa grande oração é o nosso dia a dia. É o que fazemos. Isso sim é rezar. É falar com Deus. O resto da conversa. Teremos eleições. Vou votar no Lula. Ele é um cara inteligentíssimo. Com uma cultura autodidata. Uma pessoa brilhante. Errou. Errou demais. Errou muito. Mas pagou caro por isso. O outro ainda está no primeiro mandato. Cheio de fogo, de entusiasmo. Acreditando que vai impor suas ideias. Para o bem do Brasil, é fundamental votar no Lula. Era pra cá. Tudo bem.